Bom dia, meus amigos do Vlog de Oito Rodas. Essas imagens aí, o nosso amigo cegonheiro Weberson, o webinho lá de luz, cedeu pra nós aqui do Vlog de Oito Rodas. Ele estava sexta-feira, dia 29 de março, lá no porto, em Baltimore, carregando Honda HR-V. E de lá ele consegue filmar esse ocorrido aí que aconteceu no porto de Baltimore com um navio que colidiu com a ponte e derrubou a ponte. Tá aí as imagens seguidas pelo nosso amigo Weberson, tá aí pra ver o tamanho do navio, o porta-container. O que vocês estão vendo é onde o Honda HR-V fica estacionado, quando ele chega do navio e pronto pra nós carregarmos na cegonha. E você pode ver que tá vazio, vazio, vazio. O lote lá no fundo, onde tá vendo agora é a esquerda aí, são carros da Stellantis, acho que é o Farromeu. Tá aí ó, tudo vazio, alguns Honda HR-V, que no Brasil chama CR-V, é o mesmo que vem do México, é importado do México, não chega de navio. Não temos nada mais, praticamente só algumas unidades sobrando. Aí dentro que tá uns carros de teste da BMW com câmera, sensor, tudo tem direito. Ih, já bateu. É, isso aqui eu não curto muito não, ó. Olha aqui, ó. Arranhou a cegada de encaixar. Ó o Big Slipper do cara, que a porta tá na lateral. É o que eu vou de ter 680, hein. É. hmm, ó. Olha a cegada de uma acetti pra nós. Isso vai ficar até com a lateral da ALBA, Spirit. Meus amigos, voltam às 18 horas Tá vendo aí? Eu de longe falei, nossa, já chegou a primavera A cerejeira, sei lá o que Que nem no Japão, blossom, né? E nada, tudo que você tá vendo branco aí é gelo Choveu muito essa noite aqui no Nordeste Americo Todinho E choveu, temperatura baixa de zero Congelou Congelou as árvores, você pode ver que tem galho quebrado E agora com o sol Tá a coisa mais linda Que tem, mais louca O que você usa aqui tá vendo é gelo nos galhos Gelo nas árvores A natureza é muito show É, é, é Eu lembro que eu disse isso uma vez lá na Pensa Urbana, anos atrás, bastante Tá aqui ó, essas árvores caídas aqui ó Dá pra ver aí, fazer mais no solão Dá a despebrada Congelou a partícula, né? Chove primeiro, aí fica tudo úmido Congela, já era É, de frente aqui ó Tá brilhando, é o gelo O gelo brilhando O pessoal tá parando pra bater foto Ai, tá a coisa aqui agora de 3 graus positivo O pessoal tá batendo foto Não sou eu Somente que estou É, curtindo a, curtindo a paisagem O pessoal tá batendo foto mesmo E aqui é o ponto mais alto da intestinal da 90 1.724 pés O ponto mais alto da 90 Ao leste de da Dakota do Sul, né? Porque depois começam as montanhas rochosas Aqui ó, tá brilhando tudo Tudo que brilha aí é gelo Gelo na árvore, ó Tá começando a derreter 3, 4 graus Paramos pra dar um break Estamos já quase em Albany Capital do Nova York E olha a diferença da paisagem aqui Entramos no estado de Nova York A neve apareceu Olha, dá pra ver que Tá derretendo gelo Aqui também tá com gelo nas árvores Ó, tá caindo Opa 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 Eu tô sentindo os pingos da água aqui, ó Olha o que que tá caindo das árvores É gelo Deixa eu ficar no sol Gelo, gelo Ficar debaixo aqui vai tomar uma Ó Uma prancha diferente Parei aqui mesmo no canto O carro nesse posto tá ali Parece que o cara tá deitado dormindo Vamos nessa continuar a viagem Meia horinha a gente para ali e descarrega E depois toca pra Toca pra Niágara Roteiro com o Canadá lá Estamos descarregando Então você dá pra ver que tá começando a derreter Olha como ficou essa van Essa van tem Tem placa vai pro service Essa aqui já tá de frente pro sol Ela já tá toda derretendo A água aqui, ó A água não era derretendo Ela devia estar toda coberta Mas ela tá bem de frente aqui pra esse solão Essa daqui só amanhã de manhã Quando o sol tiver do outro lado Vamos continuar descarregando Seis e meia da tarde Horário de verão é isso Primavera Tá tudo branco aqui pra cima Nova York Através tem horário de verão Na época do governo Bush Ele mudou Horário de verão Ele antecipou e atrasou Eu gosto de horário de verão Eu sei que tem gente que não gosta Mas eu adoro Aqui ó Tá de dia Seis e meia No inverno aqui Escreve as quatro Quatro e meia da tarde Aqui ó Tadia Dá pra estacionar os carros Largar a chave direitinho Essa aqui é a carro de cliente Os carros que não estão Virados pra lá Tá tudo com neve Neve no teto Então vamos nessa Saindo aqui da concessionária Agora vazio Quatro horas Quatro Quatro Cinco horas até Na régua né O lock de búfalo Nosso entreposto Pra descarregar os carros ali Tinha picape no meio Sete carros E uma picape Tá um pouquinho Um pouquinho ali compensada Fica fona ali Tirar a Ram 2500 Tinha até grande Cherokee Tinha grande Cherokee E é feita em Detroit Estão mandando Detroit né Estão mandando de trem E esse sol na cara aqui Cara as árvores Tá tudo com gelo no topo Cara Tá um visual Pô linda Até tirei umas fotos Mandei pra minha mãe Pra me dar uma olhada aqui ó Quando eu comecei a subir A montanha lá em Massachusetts Eu pensei Nossa Parece cerejeira né Que nem um negócio do Japão né Eu falei isso Eu tava com a minha mãe Mandando mensagem pra galera Falando Aí quando eu consegui Ver uma árvore do meu lado Falei Cara isso aqui é gelo Parece cristal Não sei se dá pra pegar Legal na GoPro Eu limpei o vidro Três horas da manhã Quando eu comecei a viagem Hoje eu comecei Três e dez da manhã Acordei duas horas da manhã Domingão A Dani acorda Uma e vinte e meia Da manhã Uma hora da manhã Acorda Ela começa a trabalhar Duas horas da manhã Em casa lá Todo mundo dorme cedo Ai ai Mas feliz aí Descarregamos as BMW Descarregamos aí os Chrysler E agora a gente A gente não vai conseguir chegar Só tem uma hora e meia De logbook Eu vou parar ali no Pilot Aí abasteço E aí Tomo banho E se tiver um pouquinho de hora Eu durmo Vou pro resto de área E a gente Vê o que faz Amanhã a gente continua a viagem A gente chega lá em Niagara Tá tranquilo Tá de boa E a carga que for New Jersey Nova York Entrega na terça-feira Tá muito bom Estão aí Voltando um pouquinho Ativa Vai escurecer O cara tem que tomar na obra E vem descer do caminhão Pra ajudar o cara ali Aí depois bate um caminhão no outro Aí vai ficar reclamando Acho que aqui nevou Dá uma olhada nisso daí Boa Com vontade Deixa eu ver se tem uma baguinha aqui E lá tem três bombas vazias Vamos embora Vamos trabalhar Vamos trabalhar Abastecer Vim abastecer desse lado Tá faltando Não tem Não tem A mangueira desse lado Tem que terminar Completar E ir pra outra bomba E abrir o aplicativo novamente Fazer outra Outra compra Bom dia Aí seis e meia da manhã Amanhecendo E essa lua cheia Aqui na esquerda O lado esquerdo Aí na tela Tá bonito Nós ficamos vazio Agora falta Três horas aí Andar vazio Umas três horas Coisa por volta aí De Trezentos e vinte quilômetros Até o outro local Que nós vamos fazer A coleta dos carros Que é lá na fronteira Com o Canadá Passar aqui Do outro lado E esse tipo De carreta Que é a carreta De trás É uma aquella Que é mais coisa Esse tipo de carreta Diferente É o Das nossas Botadinhas Freakless Leia Dos cidadinhos Bom dia Outro dia Another day Another dollar Outro dia Outro dólar É assim que Algumas pessoas Usam a expressão Aqui nos Estados Unidos Estamos aqui Estão vazios Estamos indo em direção Ao raio Mandaram eu ir lá Para a planta Da Honda Lá Fazer As duas As duas paradas Né O Porque tem a planta Lá Da Honda Em Mary's View Lá Faz mais 10 milhas De 15 quilômetros A outra entrada Para outra planta São duas plantas No mesmo Vamos dizer Entre aspas No mesmo complexo Alguma produz O Acura MDX Acura RDX SUV Alguns CRVs híbridos E na outra Tem CRV Mas acho que Vem lá de Indiana Mas vai pegar Um som da Accord Também Até um carro Da Acura Aí nós vamos ter Cinco paradas Em Nova York Aí vai ser Carrega hoje Quarto Volta um pouquinho E não chega tempo Para descarregar tudo Cinco paradas Três são STI Aí eu consegui jogar Amanhã à noite Em Nova York Durma em algum lugar E fica faltando Duas entregas Aí volta no trânsito Aí já é sexta-feira Acabou a minha semana Praticamente Foi o motor funcionando Eu vim agora Andando aqui O cara piscou farol Falei Opa, tem polícia Não tinha uma polícia No mato Ali na frente Vai ter aquele lance Do Obrigatório parar Olha a placa aqui Todos os caminhões Acima de 21 mil libras Tem que parar 2.500 pés À frente Pela parada obrigatória Antes de descer a serra Para ver se está Não sei o cara Tem freio E aí o cara Já não desce Embalado Não sei Nós estávamos Em State College Tem que ver aqui O nome dessa cidade Cumprir a lei A monta legal Que a polícia Vem e fala assim O que? Você não parou? É uma milha De descida 1.6 km Plaquinha de stop Conta até 3 E vai aqui Área residencial Tem rampa de escape Ali E você está aqui Deixa o carro vir Deixa os carros Vem também Embalado É 20 milhas por hora E esse negócio Do computador Da empresa aqui Que fica te dando Nota diária A sua performance Então a gente vai descer A 24 milhas por hora Tem um limite Até 5 a mais Você não leva Já botei até no manual Pronto 24 Deixa eu botar o cruz Comprou Opa Olha aí Tirar do manual Deixa eu ver se ele acha O ponto aqui Esse negócio aqui O giro subiu Não gostei não Ele está se achando Aqui no automático Aqui Pronto Residio A marcha que você quer Computador Vai e voa É Vou segurar no pé Vou levar no pé Isso daqui Está de sexta marcha Aqui no automático A rampinha de escape Aqui Isso daqui Até que é fraquinho Mas também Mal começou A descida não é muito forte Só em caso de segurança Está difícil Manter a velocidade Está vazio Foi o motor aqui Você liga o motor E pum Ele baixa Para menos de 20 milímetros Por hora Segura o caminhão todo Se eu deixar aliviado Aqui Aí ele passa a marcha Ele Ele quer disparar Quer soltar o cavalo Olha tem um lago Olha tem um lago aqui Tem um lago aqui legal O cara está fazendo a caminhada Com o cachorro dele 40 40 Eí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Continuamos aqui nosso tour Aqui logo ali em cima Nós vamos pegar já intestado a 80 Aí pegou a 80 ali Vamos parar também Lavar o caminhão, já dar um break Já vai tomar banho A farmácia da cidade aqui, a CBS Academia, aqui a Napa Peças pra caminhão e carro McDonald's, Pizza Hut, lava rápido Aí no interior, você mesmo que aspira seu carro Joga água, você paga Aí usa o esguicho Maneira de pressão Caminhãozinho do outro lado aqui Freakliner Vamos andando Olha o FEDEX aqui FEDEX é 25 Vamos lá Tinha gente na frente dele pra fazer a curva aqui Aí eu tava zoando o cara aqui Olha a propaganda aqui Get away Andando de cavalo aqui Gatsburg Destination Gatsburg.com Nós estamos aqui em Gatsburg Olha lá Fica aí Inspira Inspirado Precinho Com o camarada aqui 136 dólares no total Liberar até aqui o Shine Nós estávamos ali lavando o caminhãozinho O Volvo aí O Volvo aí vai vir um cascate aí da Chinada Pra fazer a manobra Cascate aqui na prancha Caminhão lavado é outra cor Eu ouvi a coloração Botando aqui o Ala 32 direto na bomba né Quinta-feira maravilhosa Nós estamos indo aqui pra Nova York Tem cinco paradas lá dentro Vai longe Só que eu vou parar em casa Três são STA e duas não são Eu vou passar ali na área da ponte Quatro e meia Cinco da tarde Eu vou fazer o quê? Vai ser trânsito Para em casa Dorme Começa amanhã Duas, três da manhã E tá bom É sexta-feira A gente faz as entregas E já está tão fraco na BMW Não chegou na Viu Sem nem se rola um preload Uma carga pra sexta essa não vai dar E minhas horas também acabam praticamente na sexta-feira Começa domingo Deixa eu ver o que acontece depois de ficar vazio Vai pra casa e relaxa Não relaxa nada né Toma manha Faz a barca e vai dormir cedo São três paradas STA E eu quero ver se eu faço essas três antes do trânsito começar E depois eu chego às sete da manhã Na porta da quarta parada Aí o cara só chega às oito Aí você já Depois eu vou na última Eu devo sair de Nova York Dez e menos da manhã Bom, é Amanhã tamo lá Tamo lá Tamo descendo aqui em Pensilvânia Tudo lindo, maravilhoso Terceiro dá oitenta O detalhe Dá oitenta Aquela que vai lá de Nova Gesta Começa na área metropolitana de Nova York Aqui vai até São Francisco E esse maquinário Ah, no Instagram eu tô falando Conversando bastante com a galera Sobre o acidente que teve da ponte lá em Baltimore E tamo esperando aí O posicionamento né Primeiro falar que Sinto muito aí Todo mundo aí tá triste pelo Pelos falecimentos né Tem carro Hoje agora Quinta-feira foi resgatada uma picape vermelha E tinha dois corpos dentro Os trabalhadores Foram seis trabalhadores desaparecidos Mas parece que dois Sobreviveram Conseguiram correr a tempo Com as informações que tem Que o navio Deu o aviso né De Mayday E foi dois minutos Até a batida na ponte A ponte caia A polícia conseguiu fechar a ponte Dos dois lados né Não deixar ninguém passar Então O estrago poderia ser maior né Número de vítimas De falecimento E tem mais carros submersos Pelo Sonar Descobrir Vão resgatar Vão aí Tirar os carros lá de baixo Com certeza Vai ter mais Tem mais pessoas desaparecidas E tava conversando Com a turma no Instagram Da logística né Aí eu vi esse maquinário aqui Lembrei E aquelas máquinas Agrícolas Enormes Que vão pro Porto de Baltimore Pra exportar Porque o O O Harbour fechou né Ninguém entra Ninguém sai ali E fora Movimento de contêiner Exportação Pra você ver A turma da Segonha O Junior Mexicano O Kissangueira Aí a galera já falou Já emitiram nota Que a exportação De CR-V Chevrolet Mustang F-150 Sai tudo De Porto de Baltimore E realmente O CR-V A minha empresa Faz o corredor de exportação E leva pro Porto de Baltimore Já vi até carro pra Argentina Chile Eu também já levei Subaru Pro Porto de Baltimore Pra exportação pro Chile Aí falando Ali no Porto de Baltimore Que tá fechado A Audi O Grupo Audi Volkswagen E a BMW Que chega lá O navio para Antes daquela ponte Um pouquinho fora Até botei foto No No Instagram Pra ver onde Que é o navio Dos caras para Que é antes da ponte Mas lá pra dentro A minha área Não é contêiner Mas contêiner O número é enorme Trabalhadores Importação de açúcar E vários outros terminais De carro Temos ali Mazda O centro de preparação Da Mercedes Os Honda HR-V Chega ali As Land Rover Todinha da região Nordeste americano Midwest Volvo Mitsubishi Nossa senhora Só exportação Ver o que vai acontecer Que é onde Tem navio já parado Aí né Tendo que descarregar Porque se eles vão pra Georgia Vão pra Donfocco Verginha Tem o portinho Em Wimington Delaware Lá que desce carro Também Filadélfia Ou New Jersey Davisville Eu tô curioso pra saber A parte da logística Onde vão Desovar E além de desovar Saber que Se vão fazer Shuttle de volta Pro porto Porque no exemplo Que eu falo No Instagram A Mercedes Ela tem um centro De preparação Então primeiro Os carros São preparados Chega Checado Mesmo É parte da Mercedes Que nem onde Eu trabalho Na BMW Os carros Chegam São lavados Vão lá Pra dentro Da Uma Oficina Ali Uma Um local Tudo computadorizado Cada pessoa Aí põe tapetinho Põe tapete Aí põe os moroni Que aqueles Que negócio dos Estados Unidos Tem que botar na janela Com o preço do carro A descrição todinha E aí vai né Estou no prep center Do importado E estava falando Ou se vai levar Direto pra concessionária Ou o porto Que descer Ou se desce ali mesmo Eu estou na logística Tentando ver Curioso pra saber A guerra Uma operação de guerra né Se os caras Vão fazer chanto Vai descer em algum porto E tipo assim A Mercedes volta Leva né Faz só o transfer De volta pro porto ali Ver o que que vai dar Qual que vai ser O lance Por enquanto Nós estamos aí Andando Mas não aconteceu Nada com a empresa Acho que não decidiram Nada ainda Porque por enquanto Ali Pelo que eu vejo Ninguém entra Ninguém sai Na viu Na localidade Sabe lá no Estralã Vlog os oito rodas Que eu ponho Umas coisas mais atualizadas Botei até mapinha Da onde fica a Mercedes Da onde fica a Honda Volvo E aí botei também Lá de Volkswagen Onde o navio atraca Talvez se os caras ali Conseguem atracar os navios Ele desce os recentes Volvo E vai dirigindo Até o outro lado da Bahia Aí é mão de obra Nossa Operação de guerra hein Coisa diferente Seguindo aqui na 80 Aqui Tem que mandar uma salvação Aqui pro nosso amigo Que trabalhava aqui Com a gente Quando eu comecei O cara até também Me ajudou muito Aqui no começo Da minha carreira Aí comprou uma Comprou uma cegunha Foi trabalhar Mudou pra Flórida Aí vendeu a cegunha Voltou aqui pra Virginia O Alain Todo mundo conhece ele Lá de Newark O Alain de Oliveira De São Paulo São Paulino Ele vai ficar feliz Paranaense Torcedor do São Paulo De Maringá Torce pro São Paulo Vê se pode isso Não torce pro Maringá Ou pro Lombina Por sacanagem E também mandar um abraço Pro Ebbinho Senão ele fica triste Pro Ebbinho também Lá de Luz Minas Gerais Que nós vamos lá em Luz Comer um pastão Caldo de cana Vou falar com a mãe do Ebbinho Que ele é muito bagunceiro Pelo amor de Deus Pro Cristiano também Salvação Felipe Favara Tamarajum Ele tá só representando aqui A galera E um abraço pro KGB Pro Tandão Tandercat Passou o UPS aqui E o UPS me dando pau Caramba Eu tô devagar Tô há 104 anos por hora O UPS me passa ainda Porque eu tô devagar Ó O Reste Área aqui Abriu balança Reste Área Já tem um pica-pera Tem dois Dois policiais esperando aqui Dois de Oti Um homem e uma mulher Outra mulher também Já pegaram o picapeiro Já pegaram o picapeiro Picapeiro Pegou o picapeiro Sempre quando passa aí Estão pegando os picapeiros Antes não tem CBLA E tá acima do 26 mil libras Vamos chegar a mais uma edição do Vlogs 8 Rodas Finalizando o vídeo Tomo carregado aqui pra domingo Então vou deixar aqui meu bom notificial Muito obrigado por chegar até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau